Já bota o capacete que é som de malandro, fechou, fechou, peito ou respeito, ó vagabundo Sou lá do morro, onde só cola cabuloso, onde rola o tubão do boto Eu vim lá do fundão, sou perigoso, drago, sou bigode grosso, respeita meu bom seu moço, nós é bom, mas não é bombão Preta botado, na favela toma cor, e playboys vão folgar com o troco, que o pai paga de pensão Dona Maria se mata pra ganhar pouco, que o menor virou criminoso, da boca virou patrão Não é brinquedo, bagulho é doido, tem que acordar cedo pra poder ganhar teu troco Nós não pode ter medo, nós é leão do morro, muita fé quem tá lá em cima é Deus por nós e um por todos Não é brinqueiro, bagulho é doido Tem que acordar cedo pra poder ganhar teu troco Nós não pode ter medo, nós é leão do morro Muita fé, quem tá lá em cima é Deus Com nós e um por todos Aí, essa vai pro bonde do sete, tá ligado? Só pra confirmar mesmo Já bota o capacete, pessoa de mano, fechou Eu fiz até de azote abridos, mano, repapis pro cavalo Tenando aqui pra coquim, o resto é pra mandar nelado Dá Nubank, manda o link, não pode tá bloqueado Depois que subir a do santo, é a próxima a ser espancada Conhecido na favela, procurado em todo estado Famoso bondido, zela, arruí, estelho, natado Vida arriscada, não é leve, é o preço que eu tenho aceitado Vanda de navi, na quebra, na picota de empresário Você já tá pago, eu vou monitorar Dose de gin, paz, piranha, uma calampa, os aliados Eu aceito, já tá pago, eu vou monitorar Dose de gin, paz, piranha, uma calampa, os aliados Tá duro, tá duro, dorme, tá duro, esquece Quem patrocina, é o bonde do sete Nem precisa pôr meu nome, pela bar que elas conhecem Quem tá nas pistas, é o bonde do sete Tá duro, dorme, tá duro, esquece Quem patrocina, é o bonde do sete Nem precisa pôr meu nome, pela bar que elas conhecem Quem tá nas pistas, é o bonde do sete Vai descer na ladeira, fritando Menor toca a tagueira, brincando Vila Cuba conhece o malandro Toca tocando, mochilinha não porta, brincando Tá de pião, mas sempre ganhando Ligeiro se a BT tá brotando Vamos que vamos Meia, meia, assombrando a favela Milhares dentro da viela Como de praxe, aos beijos drac que passaram nela E aquela rabetuda que levava uma comigo dentro da favela Eu mandei marcha, tá de graça, e eu não quero mais ela Tá pesado de fura pra bico E as correntes é nos ouro maciço De poucas pra buchiche, pra curioso Fala que é churiço É bem falar de grau, leva a mão no meu grau Mas cê sabe quem domina a rua Se tenta passar mal, coro na marginal Que os bigodes tá de mil e duca Quer vir falar de grau, leva a mão no meu grau Mas cê sabe quem domina a rua Se tenta passar mal, coro na marginal Que os bigodes tá de mil e duca Eu tô de mil e duca Com a gata na garupa E se tocar É fuga, não forem no carcerão Melhor do que eu na cura Eu tô de mil e duca Com a gata na garupa Garupa E se tentar É fuga, não forem no carcerão Melhor do que eu na cura Não forem no carcerão Melhor do que eu na cura Não forem no carcerão Melhor do que eu na cura Já bota o capacete Que sou de malandro Fechou Peito ou respeito, ó vagabundo Melhor do que eu na cura Melhor do que eu na cura Melhor do que eu na cura Eu tô de mil e duca E se torna o carcerão Melhor do que eu na cura